Ei, Shadricks, agora é minha vez. Larga essa caneta. Cês não tem palavra, deixa bravo, quem sabe sai da minha reta. Cola sem vontade, te derrubo, cinco, sai aqui, fujo das treta. Tenho que brilhar porque meus manos estão no escuro, foco na meta. Erguei meus pontos, quebrando seus muros, aquele que voa criou meu legado. Aquele que anda botou na pressão, quebrei minhas correntes, achei meu lugar. E agora cês querem que eu esteja na minha mão? Não temos medo de vocês, sinto pena, nem faço muito vocês. Se condenem, se escondem nas sombras, são gente pequena. Se acha espetáculo, nem mesmo são cena. Tenta minha alma, mentiras e máscara, explora minha dor, que eu tô ficando é ferida. Tenho meu nome, meu dom, minhas regras, vocês sentem dor, adoram minha vida. Querendo o topo chegar no infinito, para dos miltons nas trevas, no grito. Por eles tenho que brilhar bem mais forte, por isso não para o somiro no norte. A escrita é a maneira que encontramos, de expressar aquilo que não pode ser dito. Aquilo que deve ser guardado como um segredo. Aquilo que assola o coração e a alma, mas que ao mesmo tempo, pode ser bonito.